Desde que a paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adorou. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adorou. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram. A paz foi, por todo o amor, então, por mim, meus pecados adoraram.